e fala galerinha e aí pessoal tudo bom com vocês aí hoje a gente vai fazer uma pescaria aqui pegar uns peixinhos para semana santa ver o que que vai pegar umas traírona bruta aqui hoje pessoal esse rio aqui ó acompanha nós aí na pescaria galera pegar umas piaba aqui para pegar umas traíra e vamos ver o que que vai dar né acompanha a gente aí assiste o vídeo até o final o pessoal nos ajudar aí dá uma força que deus possa abençoar que a gente ganha bastante inscrito aí no canal valeu aquele abraço acompanha a gente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ui a outra puxando aqui galera Opa Opa Engachou Engachou galera aí ó E aí minha galera Olha pessoal Hoje eu estou pescando com Com 4 anzol Esse é minha vara ó Minha vara de pescar oficial E ali ó Pra vocês verem uma boinha ali ó Tá vendo ó Essa boinha tá armada É um anzol também Parece que tem um peixe beliscando ela E aí eu vou mostrar pra vocês Pra vocês onde tem mais outro anzol Olha o lagidão Tô sentado aqui nesse lagido aqui Mostrar pra vocês Olha o pessoal O buraco caiu uma vez aqui Foi aqui dentro ó Tem que pular de um lado no outro E a outra vara Tá aqui armada Tá aqui armada Com sensorzinho ó O sensorzinho tá ali ó E ó lá o anzol ó A boinha lá ó Tá vendo Então já vai Três anzol ó E ali peguei Fiz uma vara Improvisei uma vara aqui pessoal ó Que o poço é bom então não pode Cada lugar é bom Você armar um anzol ó É uma vara aí Improvisei uma vara Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma aqui ó Dá uma mexida nela aqui Vai ver se Vai ver se sai alguma coisa aqui Por enquanto não saiu foi nada Por enquanto não saiu foi nada pessoal Aí Enquanto nada Vou jogar lá de novo Aí Tá vendo Olha o poço pessoal O tamanho do poço Poço é enorme Que deve ter traíra grande hein Quero ver se eu pego umas traíra bruta Pra semana santa aqui pessoal É isso aí Valeu A lua tá sensacional Tá linda Pescaria na lua bonita Na lua cheia Vem pessoal Olha aí a lua aí Vem pessoal Olha aí a lua aí De besta Roda mesmo Roda que nem um pinhão aí Roda Aí a galera ó Tava em um canto lá no Eu tava lá no lajeiro Não tava saindo nada No lajeiro lá e vim pra cá pra baixo E aí Aí a traírona bonita aí Ai Caralho Ave Maria Bicha violenta Vai tudo na minha mão É Trem Trem bruta E aí agora me dia Ai Me morde Caralho Que traírona Que traírona brava Vão Pera aí galera Vou tirar aqui E aí minha galera A pescada não foi muito boa hoje não pessoal Uau Eu ainda tô perdendo pajura viu na pescada ainda Tá saindo quase nada Ó Estamos indo embora Aí pra vocês verem o peixe que Que nós pegou agora ó Ó galera ó Tá Fraco fraco Ó a Jurinha com a carinha desmurecida Oi tu traírona chegou né É isso aí galera O tempo tá frio A água tá gelada Valeu deixa os likezinhos aí pra nós viu Queira abraço